Bom, então, boa tarde a todos. Gostaria, primeiramente, de agradecer mais uma vez a imprensa presente. Dizer que hoje ficamos muito felizes com a vinda imediata da Defesa Civil Estadual. Então, nós estamos aqui com o Sargento Wagner, com o Cabo Joilson. O Sargento Wagner é o coordenador da Defesa Civil no Estado de Mato Grosso. Nós pedimos, solicitamos através do Amarildo, que é o representante da Defesa Civil aqui do município, e junto com a Prefeitura, a presença da Defesa Civil aqui para consubstanciar essa medida de estado de emergência e posteriores providências que somente com essa decretação será possível. Então, gostaria de público, primeiramente, agradecer à Defesa Civil pela forma solícita, pelo imediatismo de ter vindo à primavera, quando tomou ciência das questões das chuvas intensas, que muitas vezes, infelizmente, a pessoa que está acostumada só sai de casa, vai para o serviço, vem para cá, acaba não tomando noção da proporção dos estragos que essa chuva dos últimos dias ocasionaram. Então, gostaria de agradecer e passar a palavra para o coordenador da Defesa Civil, Sargento Wagner. Obrigado, prefeito. Nós, da Defesa Civil Estadual, estamos aqui para auxiliar através de uma solicitação que foi feita pelo prefeito. Ontem, ele entrou em contato com a Defesa Civil do Estado, solicitando a nossa equipe, informando a situação que vinha passando o município de Primavera do Leste. E, mais que imediato, o nosso secretário de junto, que é o Coronel Cunha, solicitou que a nossa equipe viesse até aqui para identificar o tipo de desastre que vem acontecendo aqui no município, identificar os pontos de alagamento, os pontos que vêm sendo afetados através desse período chuvoso, que é atípico aqui para o município de Primavera do Leste. Nós entramos em contato com o setor aqui de meteorologia aqui, que nos informou que nos últimos 10 dias, né, prefeito, aproximadamente 400 milímetros de chuva nesse período curto, tendo dias que dentro de uma hora nós tivemos mais de 70 milímetros de chuva. Então, isso, por mais que o município esteja preparado, tenha uma estrutura, não estava previsto essa quantidade de chuvas em tão curto espaço de tempo, o que vem causando esses problemas aqui nos bairros e na zona central aqui do município. É importante a gente frisar, prefeito, que desastres são situações atípicas em que nenhum município do mundo está preparado para um desastre. Então, é importante a população do município ficar ciente disso, que é uma quantidade atípica de chuva, é estar excedendo em uma grande quantidade o que vem à normalidade do município, fazendo com que venha acontecendo essa situação. Tanto é que nós já passamos por diversos períodos chuvosos aqui, né, prefeito? Nunca foi visto uma situação dessa e a gente informa, então, a população que é devido a esse desastre, uma quantidade excessiva de chuva em um curto espaço de tempo que vem causando essa situação. O prefeito, então, ele decretou situação de emergência aqui e a gente, como Estado, vem até o município para verificar em loco essa situação, né, e vamos montar um processo aqui para que haja homologação estadual desse decreto do prefeito e, posteriormente, será enviado para Brasília para que seja feita a análise lá e que seja feito o reconhecimento federal. Somente a partir desse reconhecimento federal é que o prefeito aqui tem apoio legal, tem um amparo legal para que ele possa executar ações emergenciais, então, aqui no município de Primavera. Nós estamos aqui juntamente com o coordenador municipal, já andamos visitando aqui toda a zona central e periferias aqui do município, verificando a situação e o que nós vimos, prefeito, realmente é passivo de decretação de situação de emergência. Nós, como Estado, estamos aqui para auxiliar, estaremos elaborando, auxiliando na elaboração de documentos que venham amparar essa situação para que a gente possa buscar recursos para estar tentando minimizar esse desastre que vem acontecendo aqui no município de Primavera do Leste. Gostaria de estar fazendo uma pergunta ao prefeito, o que levou o senhor a fazer o convite à Defesa Civil para estar fazendo essa vestuaria, fazendo esse levantamento, foi denúncia da própria população devido a esses pontos de arregamento da cidade? Na verdade, como foi colocado agora pelo sargento Wagner, é uma situação atípica. Fazia mais de 10 anos aí que não se tinha um volume de água como esse. Era previsto esse ano que a maior quantia de chuva viesse em dezembro e mesmo em dezembro não viesse na quantia do que está vindo agora. Acabamos de ter mais um alerta de chuva e tempestade que possa vir entre hoje e amanhã e infelizmente o município não tem condições, nem financeira, nem administrativa, de tomar algumas decisões sozinhos. Então é necessário que com o estado de alerta, com o estado de emergência, ele não fique só, porque o prefeito por discrecionalidade pode baixar o estado de emergência. Porém, quando se tem esse reconhecimento da Defesa Civil Estadual e da Defesa Civil Nacional, se torna numa grande outra proporção. Essa mesma Defesa Civil, esse mesmo coordenador, o sargento Wagner, ajudou e muito municípios já do estado, como o município de Campo Novo do Paricis, que através de uma ação dele foi viabilizado 9 milhões de reais para obras onde tinha-se o sofrimento também de enchentes e inundações. E Primavera precisa fazer várias obras como essa. São passivos ambientais, para se ter ideia, só de algumas coisas que aconteceram quarta. Estouraram as bacias de contenções, o bairro Tuiu foi alagado por completo, chegando a subir quase 40 centímetros de barro em algumas casas. O muro da Secamate da empresa foram derrubados, foi atravessado mais de um metro de água naquela saída de Cuiabá. A Oliveira e o Porta, da mesma forma, chegou a atravessar a MT-130. A Avenida Niterói teve um volume de enxurrada de água que nunca se tinha visto. Destelharam muitas casas, caíram muros. Se perderam oito carros em alagamentos nessa semana. Então, é realmente necessário que se tenha um respaldo e um reconhecimento da Defesa Civil Estadual. A Avenida Niterói teve um volume de enxurrada de água que nunca se tinha visto.